E diante de todos esses problemas, assassinatos que nós assistimos nos telejornais e o fato das últimas vítimas serem homens que trabalham para garantir a nossa segurança pública, nós nos questionamos o que muda no comportamento das pessoas. Será que a violência influencia os hábitos da população? Qual a influência desses crimes brutais de agentes de segurança pública no medo que as pessoas sentem até mesmo de sair de casa? Como identificar se o medo que você sente de ser assaltado, por exemplo, virou uma fobia? E como tratar isso? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo um psicólogo especialista em hipnose clínica, doutor Tiago Araújo. A partir desse momento, vocês, telespectadores, podem interagir pelo WhatsApp e enviar as perguntas também. Afinal de contas, quanto mais a gente presencia ou a gente fica sabendo desses fatos, mais com medo a gente fica até mesmo de sair de casa. Bom dia, doutor Tiago. Bem-vindo ao Sergipe Noir. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. A gente que agradece. Quando a gente noticia as questões relacionadas à violência, a essas mortes, assassinatos, que realmente são notícias tristes, a gente automaticamente percebe uma mudança também no comportamento da população, que fica aterrorizada. Muita gente que tem medo de pegar ônibus porque tem medo de ser assaltada, muitas vezes já sofreu um assalto. Muita gente que sacrifica a renda, vai de motoboy, pega Uber, vai ao trabalho de motoboy, até mesmo pagando mais, comprometendo o orçamento porque tem medo. Muita gente, ah, teve o assalto nos mercados recentemente, a morte do guarda municipal. Eita, e agora? A gente não pode mais ir à feira? A gente não pode ir mais ao mercado? Como a psicologia pode ajudar essas pessoas que estão cada vez mais aterrorizadas e muitas vezes sentem medo de sair de casa, sentem medo de levar o celular. O que você diria, então, de que maneira a psicologia poderia ajudar? Então, é bom deixar claro que o medo nos protege, né? Precisamos, nesse momento, tomar alguns cuidados que só o medo faz com que a gente perceba que a gente tenha uma atenção devida. A psicologia ajuda quando o medo se torna patológico, quando o medo não está nos protegendo e está nos paralisando, está fazendo com que a gente não consiga seguir em frente na nossa vida, na nossa profissão, no nosso trabalho. E aí a psicologia pode ajudar nessa parte. E é interessante já pontuar para os telespectadores que existem vários tipos de medo, como você já citou. O medo preventivo é aquele medo que é bom, de repente a gente se puder evitar, evitar sair mais de 10 horas da noite, quando for entrar no veículo, de repente já ligar logo o carro, não ficar conversando, não ficar no celular. São algumas precauções. Esse medo é saudável. Nesse momento estamos precisando tomar esses cuidados. Não é um medo que está fora do normal. Mas quando é que o medo é patológico? Quando o medo é desproporcional ao perigo. Quando a pessoa está, por exemplo, medo de ficar presa no elevador, ou ficar de um lugar fechado, quando não tem aquele perigo, não vai acontecer nada que possa levar ela a ter aquele comportamento. medo de barata, medo de uma violência, mas um comportamento desproporcional. A pessoa não quer sair de casa, não quer fazer mais nada porque está vendo todos esses vídeos, está vendo essas notícias de violência, ela não quer sair de casa porque tem medo de sofrer alguma violência. Isso é paralisante, isso leva a um prejuízo na vida da pessoa. Então, como diferenciar quais são os sintomas mais precisos, clinicamente falando, do medo que a gente tem no dia a dia, que precisamos, daquele medo patológico, daquele medo que é doença, que prejudica, que paralisa. Então, justamente quando a reação é desproporcional. Então, a pessoa está saindo de casa e tem um ataque cardíaco, ela não consegue tomar algumas atitudes que normalmente ela conseguia fazer quando não tem ainda nenhuma ameaça naquele momento. isso caracteriza uma fobia. Agora, o medo que faz com que a gente fique alerta, fique atento àquilo, àquelas procedimentos de segurança que a gente precisa ter hoje em dia, isso é saudável. É como fazer uma analogia com aquele pai que nos protege, que nos dá toda aquela orientação pela experiência que ele tem e aquele pai que casta, que impede que o filho viva a vida normal, saudável, como todos os outros. Fazendo mais ou menos essa comparação. Então, é o medo que protege e o medo que desprotege, que paralisa a nossa vida. O nosso WhatsApp está aberto para aquela nossa interação, participação popular pelo WhatsApp do Sergipe Noir. A Eli está interagindo com a gente, ela diz assim, bom dia, Sergipe Noir. Bom dia, Tamires. O que a gente faz quando tem um assalto no ônibus? A gente deve correr ou fica parada? Que ultimamente o que acontece quando sai de casa? Ela diz assim, já saio com medo. Infelizmente, nós estamos vendo muitas coisas, muitos acontecimentos no mundo, no Brasil inteiro, e ninguém faz nada. Essa é a sensação do medo. Sair de casa já com medo. Sair de casa com aquela sensação até mesmo de que vai ser assaltado. Muita gente sente já essa sensação antes mesmo que aconteça. Então, já sente tremor, já sente alguns sintomas físicos do medo excessivo. Então, infelizmente, hoje em dia a gente precisa ter um certo medo para tomar o cuidado necessário. Mas não vai apenas que a gente não controlar a ansiedade, tornar aquilo até mais perigoso, porque a gente não vai conseguir raciocinar direito, não vai conseguir tomar as nossas atitudes da forma que normalmente a gente toma. Então, o medo quando nos paralisa, quando nos deixa num comportamento que não é saudável, até mesmo para que a gente faça o que tem que ser feito, isso não é positivo. Aí é onde entra o tratamento. Inclusive, telespectadores interagindo comigo, relatando. A Camila, ligada em nossa programação, no Marcos Freire 2, obrigada pela audiência de vocês, e ela compartilha. Estou fazendo tratamento psicológico por conta de um assassinato que presenciei e tive que me afastar do trabalho e não consigo mais sair de casa. Minha vida parou. É o relato dessa telespectadora. Exatamente esse tipo de situação. um estresse pós-traumático, alguma perda, algo que marcou ela, que deixou como se fosse um condicionamento para que toda vez que ela sair de casa, toda vez que ela presenciar algo parecido, é como se toda essa emoção do trauma viesse à tona. Então, aí onde entra... E como tratar? Quais são os tratamentos que existem para que essa telespectadora vence esse trauma e consiga seguir a vida dela? Então, as pessoas precisam, em primeiro lugar, perder o medo de ir para o psicólogo. Muitas pessoas parecem que o psicólogo é totalmente desproporcional ao medo, porque o psicólogo é um profissional que está preparado para acolher, então vai dar um acolhimento, vai ter um sigilo... Ajudar a encarar o medo, né? E o conhecimento para ajudar a pessoa, então não tem motivo nenhum para ter medo, e muitas pessoas têm medo. Isso é um exemplo de medo desproporcional. Talvez por medo de encarar até o medo também. Exatamente. Então, o que a gente pode... A psicologia, de modo geral, tem como resolver isso, e a hipnose clínica, ela tem uma função que se destaca nessa questão da fobia, porque ela tem um acesso rápido e profundo na causa da fobia. Então, ah, eu não sei por quê. Vai ter um curso de hipnose clínica que, inclusive, é uma forma de tratar o medo, a fobia. Fala para a gente quando é que vai ser esse curso. Essa é a quarta turma, vai ser 19 de maio, vai iniciar a quarta turma na ABO, Associação Brasileira de Odontologia, que é para formar os profissionais da área de saúde, os psicólogos, os médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, para atuar com a hipnose na área da saúde. Então, cada um na sua área específica, na odontologia, por exemplo, pode fazer anestesia, controlar a fobia do dentista, que é muito comum. E várias outras fobias. E ansiedade. Descolhebiliza, então, o telefone para contato, para quem quiser participar. O telefone da ABO é 3214-4640 e pode ligar também para o meu consultório, é 9918-8889. Tem o site... 9918-8889. Tem o site tiagoaraújo.com.br, Tiago 100H, e pode ter mais informações sobre a hipnose clínica e como a hipnose pode ajudar no tratamento das fobias. Muito obrigada, doutor Tiago Araújo, por sua participação aqui no Alcejo Hipnoá. Infelizmente, a gente não vai conseguir ler todas as perguntas, mas eu desejo que você vença os seus medos e que sua vida siga.